E aí pessoal, tudo bem? Zizi 9832 Gameplays na área. Pessoal, tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui pra dar um alerta aí pra vocês, ó, que é o segundo. Eu entrei no canal do YouTube lá do nosso amigo Autoridade Android E ele deixou lá, ele participou do programa da Xiaomi, da MIUI, de Mi Pilot De piloto aí pra fazer teste com a ROM e tal E deixou disponível no canal dele, né, a ROM No caso, a MIUI 13 com Android 12 Eu acabei baixando e instalando no meu, né, quem tem o bootload desbloqueado e tal Você pode tá fazendo isso, né Instalando a ROM Site dele lá do cara Né, do Autoridade Android, sem problema Instalei aí e começou E eu tô sentindo que tá bugado A mesma coisa Eu tô até baixando a versão dele normal, ó, 12.5.9.0 novamente, olha aí Tá pessoal, fica um alerta aí Que você que não participou, espera chegar a atualização que ela tá mais breve aí que vocês imaginam Ou tem tipo por outro meio, o ROM customizada, né Tem a MIUI Mint Que tem o Android 12 É, a MIUI 13 com o Android 12 pra ele, certo? Isso aí, beleza pessoal, é só isso mesmo Um alertinho aí Pra quem tiver pensando em trocar e tal Não troca não Que vai perder tempo Então pessoal, é o seguinte Se você não se inscreveu, né Pra receber atualização, né Tipo, no Pilot Não adianta você tentar atualizar, né Manualmente Porque não vai dar certo, a ROM vai vir bugada Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer a mensagem que aparece aqui, ó Quer ver? Vou tá procurando, não tem nada aqui Vamos ver o que é de novo Olha só o que aparece escrito aí, pessoal O que é de novo, ó Você não tem permissão para acessar o log de atualizações Certifique-se de que a conta que você fez, login, tem as permissões necessárias Tá vendo? Se você não se inscreveu no programa Mi Pilot da Xiaomi Pra receber atualização, né Você vai ser um usuário aí pra fazer teste, né, na ROM e tal A ROM parece que é boa, pessoal Mas eu não pude nem ver Por eu ter baixado do amigo lá da autoridade Android, ó E ele conseguiu e deixou disponível pro pessoal Não sei se ele sabia disso E eu não consegui desfrutar nada Ainda dá pra ver a versão do Android, ó, 12 O easter egg dele, eu vou mostrar pra vocês, ó Aí, ó, um reloginho 5 e 3, marca a hora, parece Será que é só isso mesmo? Android 2 easter egg e um relógio É bacana, eu gostei até Legalzinho Vocês podem ver, o Android é o 12 mesmo Né, mostrei o easter egg pra vocês aí Então, mas eu não consegui desfrutar de nada, viu, pessoal A menos que a 12.5 parece a ROM e eu travado Beleza, pessoal É só isso mesmo aí Valeu Um grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau